Fala galera do YouTube, de beleza moza? Aqui quem fala é o Mano Revolta e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar fazendo aqui um podcast falando sobre o livro O Poder do Agora, que vai ser uma espécie de resumo do livro. Lembrando que é o livro que eu mais recomendo você ler. Bom, pra começar o livro ele dá um exemplo de um cara, de um mendigo, ele está em cima de uma caixa e ele não sabia, mas embaixo dessa caixa tinha ouro. Então o homem passa por ele e fala sobre isso. Ele fala pra um mendigo olhar dentro da caixa. E o mendigo, no início, ele não faz isso, mas acaba cedendo. Isso é obviamente uma analogia para olhar para si mesmo. A mente é um instrumento. A mente que usa você e não você que usa a mente, mas deveria ser o contrário. Observe o observador. Observador é o ego ou a voz. Futuro e passado. Ela imaginando coisas e indo errado. A voz pode se tornar o seu maior carrasco te xingando, mas ela pode também se tornar o seu melhor amigo. Pense o que um melhor amigo faria, o que um melhor amigo falaria para você. Faça a voz da sua cabeça falar isso. Perceba que as músicas que não param de tocar na sua cabeça, você não tem controle algum sobre elas. Mas você não deveria, aliás, você está dentro de você mesmo. Você não deveria ter controle disso? Não julgue. A voz pode até julgar ela mesma. A partir do momento que você conhece o ego, você começa a notar os comportamentos de ego em você mesmo. Mas o seu ego começa a julgar o ego da outra pessoa também. Fica aquela vozinha. Ah, então aquilo lá é um ego naquela pessoa que está agindo. Quando você escuta o seu pensamento, você começa a se conectar com o seu eu interior. No começo são segundos, mas com o tempo vão aumentando. Podemos também nos concentrar no agora, onde ficamos com a mente vazia e ficamos super conscientes, mesmo com as coisas inúteis. Suba a escada com atenção, a cada passo. Quando lavar a louça, perceba a sensação que a água faz ao entrar em contato com a sua mão. Você não é sua mente. Um dia você pode acabar sorrindo para esta voz da sua cabeça. Como quando uma criança está tentando te machucar e ela começa a te xingar. O que caracteriza um vício é a falsa sensação de prazer e a incapacidade de pensar. E todos somos viciados em pensar. Acreditamos que somos a imagem que falamos que somos para as outras pessoas. Mas não somos. Fantasma do ego é o que você acredita que é. O ego diz. Quando você conseguir tal coisa, você vai ser feliz. E esse momento nunca acontece. O momento presente é a chave da libertação. Não dá para se libertar se você continuar dentro da sua mente. O predomínio da mente é apenas um estágio de evolução da consciência. Pensamentos precisam da consciência para existir. Mas o contrário não é real. Não iremos perder a capacidade de pensar. Iremos controlar a quantidade de pensamentos e a qualidade dos pensamentos. Todo artista verdadeiro cria através de um estado de mente vazia. Mesmo que até não conscientemente. Até os cientistas mais sancionais, os que eram matemáticos, criaram fórmulas nesse estado. Um exemplo é Einstein. Emoção é a reação do corpo à mente. Enfim, linguagem corporal. Se você não consegue sentir suas emoções, alguma hora isso vai vir à tona. E você não conseguirá se controlar. As pessoas que guardam raiva dentro de si são mais propensas a serem atacadas por pessoas que também fazem o mesmo. A raiva delas é tão forte que transborda e é percebida a um nível inconsciente pelas outras. Conflito de emoção e pensamento. A verdade está na emoção e não no pensamento. Observe isto. A emoção quer fazer você se identificar com ela. Ela quer te controlar, mas você não será controlado se você estiver consciente. Amor e alegria são emoções do estado de serenidade. Normalmente são momentos curtos. Mas isto pode se tornar o oposto com o tempo. A sua mente pode te convencer que essas emoções foram apenas uma ilusão. Mas elas não foram. O amor verdadeiro não se transforma em ódio de uma hora para a outra. Não faz sentido. Todos os anseios nascem da mente. Se você está dentro da sua mente, você é os seus anseios. Até o desejo de alcançar a iluminação. Consciência plena. Pode ser isso. O sofrimento que sentimos nesse exato momento é algum tipo de resistência. O sofrimento varia de acordo com a resistência da citação. Quanto mais nos identificamos com a nossa mente, mais sofremos. O tempo e a mente são inseparáveis. Precisamos deles. Mas no momento em que eles assumem o controle de nossas vidas, ficamos aprisionados. O momento presente é a única coisa que você tem. Só viaje para o passado ou futuro quando alguma coisa na atividade prática exigir. Às vezes o tempo atual é horrível. Mas só é horrível porque a mente interpretou que é horrível. Aceite e depois aja. A falta de compreensão de nossa infância, do mundo não estar pronto para lidar com nós, cria um sofrimento. Quando o sofrimento está pronto para ser ativado, até uma observação sem intenção de te machucar pode te afetar. Como um comentário de um amigo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas compreensivos. Alguns fisicamente violentos. E emocionalmente também. Seus hospedeiros são pensamentos e sentimentos. Preste atenção em si mesmo. Depressão é uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. O sofrimento deseja sobreviver. Mas para isso ele precisa que nos identifiquemos com ele. Quando o sofrimento nos domina, começamos a querer mais sofrimento. Perceba que sua mente não quer sair da sua zona de conforto. É como se ela gostasse desse sofrimento. Não temos consciência disso e não queremos sofrer. Mas o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento para si mesmo e para os outros. Se você estiver consciente, isso acaba. O medo inconsciente de enfrentar a nós mesmos é uma identificação com o ego. Seremos forçados a revivê-los. Tudo sofrimento é uma ilusão. Acreditar não transforma nada em verdade. O que nos interessa é o que torna isso real em nossas vidas. Ter presença é observar o sofrimento, ou seja, ele não pode mais nos usar e não alimentar mais ele. Por isso que você ficará no começo tão relutante em suas meditações, mas isto algum dia acabará. Ao ser exposto à luz, você se tornará a luz. Observar Aplica em aceitá-lo naquele momento. Não lute contra o sofrimento. Isto apenas causará um sofrimento adicional. Sofrimento é a energia vital, aprisionada através da identificação com a mente. Ela se volta para si mesma e torna algo reverso à vida. Por que você acha que a civilização se tornou tão autodestrutiva? Essa é a energia da vida, vira o contrário dela. Mesmo quando nos tornamos observadores do sofrimento, o sofrimento ainda continua agindo por um tempo para que nós voltemos a nos identificar com o sofrimento. O sofrimento é como uma roda gigante que, mesmo quando é cortada a energia que faz gerar essa roda, a roda continua girando por um tempo. Vigie seu espaço interior Se você fica pensando em alguma coisa que uma pessoa te fez e como você irá se vingar, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. O pensamento se alinhou com o sofrimento. Se manter presente faz com que o sofrimento se torne energia, ou melhor, volte a se tornar a energia vital. Isto mesmo que você ouviu. O sofrimento se torna um combustível para a autoconsciência, resultando em um brilho de mais intensidade. Isto é alquimia, que era uma forma de transformar o metal não precioso em ouro. A separação interior cicatriza, então você se torna inteiro de novo. Não crie sofrimento adicional. Volte sua concentração para a emoção. Aceite ela e não pense a respeito. Não deixe o sentimento se tornar pensamento. Não se identifique com o sentimento. Observe o que acontece dentro de você. O observador silencioso. Este é o poder do agora. O poder da própria autoconsciência presente. Inúmeras mulheres, o sofrimento ocorre no período anterior do fluxo menstrual. Você deve estar presente quando o sofrimento se manifestar. E não deixar se dominar por ele. Este processo é extremamente poderoso, apesar de simples. E deveria ser uma das primeiras coisas aprendidas na escola. Criamos um eu interior falso pela identificação com o sofrimento. Nosso medo inconsciente de perder a identificação cria uma resistência. Observe essa resistência. Observe o gostar do sofrimento. Observe a compulsão de pensar a respeito disso. Caso tenha sorte de encontrar alguém super consciente, junte-se a ela. Pois irá acelerar o processo. Se isto acontecer, a sua luz logo brilhará forte. Como se o fogo de uma madeira fosse passado para outra. A função de terapeutas bons é passar esse fogo adiante. Um certo nível de medo não é saudável? Exemplo, o medo de colocar a mão no fogo. Não colocamos a mão no fogo, não pelo medo, e sim pela certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário, apenas um mínimo de senso e inteligência. Mas se uma pessoa nos ameaça, temos uma reação instintiva do perigo, que não é correlacionada com a doença do medo psicológico. Manifesta-se essa doença de várias formas, como agitação, preocupação, nervosismo, tensão, pavor, ansiedade, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é originado de algo que não acontece no exato momento, e sim de algo que pode acontecer. Se perdemos a companhia do agora, essa doença será a nossa nova companhia constante. Podemos lidar com a ação sempre que ela ocorre no agora, mas não podemos lidar com uma projeção do futuro, além do mais, que o seu ego reage enquanto você não está consciente. Por conta de sua natureza ilusória, o ego é muito vulnerável e inseguro, e se vê constantemente em ameaça. Mesmo que seu ego for muito confiante, lembre-se que a emoção é uma reação do corpo à mente. O falso eu interior construído pela mente gera apenas medo. O medo parece ter várias causas, mas o medo é apenas um, o medo da morte. O medo da morte para o ego. Para o ego, a morte está ali na esquina, por isso ele é tão inseguro. Mesma coisa que parece ser normal, como a necessidade de estar certo em algo, acontece por causa da defesa que o ego faz pelo medo da morte. O ego não quer errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram travadas por isso, e relacionamentos acabaram também. Não faz a mínima diferença para o nosso eu interior estar certo em algo ou não. A necessidade incompulsiva é do ego. Você pode até defender seus argumentos, mas sem agressividade ou por um querer de estar certo e se provar superior. Caso contrário, será o seu ego agindo. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa. Afinal, você está se defendendo do quê? De identidade ilusória? Ao testemunhá-lo, ele dissolve. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa identificada com o ego. Desconectada com o seu verdadeiro poder. O número de pessoas que conseguiu se libertar de sua mente ainda é extremamente pequeno. O que nos leva a presumir que a maioria das pessoas que você conhece vive em um estado de medo. A única coisa que varia é a intensidade. Muitas pessoas se despertam nisso quando o ego começa a buscar a plenitude. Quando você sente a incompletude. Uma falta. Em algumas pessoas isto é consciente, em outras pessoas não. Na forma consciente a pessoa se vê como alguém que não é bom o bastante. Na forma inconsciente é um anseio. Uma necessidade de carência intensa. Em ambos os casos as pessoas podem querer gratificar o ego de alguma forma e preencher o buraco que escende dentro de si. Assim que irem preencher esse buraco com dinheiro, relacionamentos, fama, para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali. E pior, ele ainda é sem fundo. Então as pessoas se veem em apuros. Realmente em apuros. Pois não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam fazendo as mesmas coisas. Mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, nos sentimos desconfortáveis. Exceto por breves períodos que o desejo é satisfeito. O ego tem necessidade de se identificar com coisas externas. Estácio social, trabalho, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, times de futebol, crenças religiosas, etc. Mais cedo ou mais tarde, você vai se livrar de tudo isso. Pode ser difícil de acreditar. Mas não peço para que você acredite em mim. Você mesmo vai ter que descobrir. Lá no fim, quando sentir a morte se aproximar, morte significa se despojar de tudo que não é você. O segredo da vida morre antes que você morra e assim você descobrirá que não existe morte. No momento em que aprendemos que não somos a nossa mente, não há muito mais a aprender ou compreender. Mas mesmo que estudemos a mente, isso não mudará. O ego é insaciável. O ego é claro. O ego sempre quer se apegar a algo para gerar esse falso eu. O segredo está em acabar com o tempo, pois a mente e o tempo são inseparáveis. Eles nos causam preocupação com o passado e o futuro. O passado nos dá uma identidade e o futuro uma promessa de salvação. Nunca houve uma época em que nossa vida não passasse no agora. Não tente entender isto mentalmente. Nada jamais irá acontecer no passado, e sim no agora. Nada irá acontecer no futuro, e sim no agora. O que consideramos passado é um traço da memória de um agora anterior. O futuro não passa de uma projeção criada pela mente. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Em momentos difíceis de estado de vida, assumimos um estado inconsciente. Muitas pessoas gostam de esportes radicais, como subir montanhas, andar de skate, corrida de automóveis, etc. Tudo isso porque quando fazem isso, elas ficam no agora. Mas você não precisa fazer essas coisas para estar no agora. O sofrimento precisa de tempo para sobreviver. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. A mente não pode conhecer a alma. A sua mente não pode me conhecer, apenas conhecer os julgamentos e rótulos que ela tem de mim. Quando a mente nos domina, ela se torna um parasita. Comece a observar a sua mente, como ela tenta te arrancar do agora. Observe a si mesmo. No momento em que percebemos que não estamos presentes, é quando ficamos presentes. Não julgue, nem analise o que você vê. Seja o observador silencioso. Quando as coisas vão mal, tendemos a ficar inconscientes, nos tornamos a emoção e ainda justificamos. Isso é só um hábito da mente, para se defender. Isto aumentará mesmo que não pareça, a sua capacidade de usar sua mente. Se desprender da sua mente, aumentará mesmo que não pareça, a sua capacidade de usar sua mente. Você ainda pode usar o tempo do relógio, mas se livre do tempo psicológico. Crenças que dizem que no futuro alcançará um bem maior, usam a escravidão. Tortura e assassinato. Nem preciso falar qual é, né? O futuro geralmente é uma réplica do passado, mas mudando alguma ação. O que dá forma ao futuro é nosso estado naquele momento. A nossa presença é determinada pela consciência. Ansiedade, desconforto, estresse, preocupação e muito mais, são causadas por excesso de futuro ou de passado. E pouca presença. Nossos problemas são causados por isso, mas acreditamos que são por momentos específicos. Isso é uma verdade também. Mas enquanto não acordamos, vários problemas que não sabemos quais agora, somem. Você nunca alcançará um ponto que estará livre de todos os problemas, pois você já está nele. Aí você pode falar que os problemas são reais e que sua vida é ruim. Mas você não está presente, ainda se você está pensando ou dizendo isso. Esqueça a situação da sua vida e se foque na sua vida. Restringe a sua vida ao agora. Respire. Olhe em volta. Não julgue. Observe o ritmo da sua respiração. Sinta a energia vital dentro de você pulsando. Deixe que as coisas aconteçam. Você está se libertando de sua mente. E ela agora é apenas uma ferramenta. Se você estivesse no paraíso, a sua mente encontraria problemas. Não se trata de resolver problemas. Focalize sua atenção no agora e veja quais são seus problemas. Não transforme as coisas em problemas. A mente adora problemas, mesmo que não tenha um propósito para eles. Quando criamos um problema, criamos um sofrimento. Escolha não criar problemas. Se você não criar problemas, você não criará problemas para os outros. Se você já passou por uma situação de vida ou morte, sabe que isso não foi um problema. A mente não conseguiu te distrair. Pois você sobrevive ou morre. Algumas pessoas ficam furiosas ao escutar eu dizer que os problemas não existem. Isso é porque estou ameaçando a afastá-las de si próprias. Dessa imagem de pessoa sofredora que ela criou de si mesma. Elas investiram muito tempo criando características para esse falso eu delas. Se esse falso eu perde uma delas, elas se sentem ameaçadas. Aceite o agora e o respeite. Vivemos em um mundo material. Vivemos em um mundo material. Podemos conseguir várias coisas. Mas nosso eu interior já é completo. Não estou dizendo para você parar de enriquecer e etc. E que você não pode comprar coisas. Apenas que você já é completo desde agora. Por enquanto, você irá vagar pelo estado consciente e inconsciente. Questione o que ocorre dentro de você e o que ocorre fora. Não responda rapidamente. Dirija sua atenção para dentro de si. Não negue-o agora. Com a prática, seu monitoramento irá melhorar. Mesmo que seus pensamentos a respeito da situação tenham motivo, não negue a emoção. Se os seres humanos limparem seu eu interior, deixarão de produzir lixo externamente. Você está limpando ou causando a sujeira. A perda de uma pessoa amada exige muita consciência. Devemos aceitar. Não julgue se é bom ou mal. A sanidade está debaixo do pano da loucura. Uma partícula da cura está na própria doença. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Reclamar é uma não aceitação de algo que é. Esteja presente e acabe com a resistência interior. Se você está com preguiça, mergulhe na preguiça por completo. Isso pode acabar com ela ou não. Se sua mente falar que você deveria estar trabalhando, apenas observe. Apenas não deixe sua mente controlar. Quanto mais passado acumulamos na nossa psique, mais envelhecemos rápido. Morra para o passado. Não pense como seria se você voltasse no tempo. Esse pensamento é inútil. Não vai mudar nada. Afinal, você não vai voltar no tempo. Ou seja, você só está perdendo agora. Ou então, não pense no que você poderia ter feito. A atitude certa no momento certo, você irá tomar. Se não foi, então não era para ser. Não espere nada acontecer. Pare de esperar. O futuro sempre parecerá melhor. Mas quando o futuro for acontecer, você vai estar no agora. Esperar significa não desejar o presente e desejar o futuro. Não crie um conflito dentro de você pensando no futuro. Quando estamos presentes, não precisamos esperar. Tudo o que existe é o agora. É tudo o que sempre existiu. Não medite, ou se você preferir, treine sua respiração com o objetivo. Quando começamos uma caminhada, podemos precisar saber onde é que vamos chegar. Mas, nesta jornada, nosso passo carrega consigo todos os passos anteriores. E também a direção do próximo passo. Ou seja, não precisamos saber onde é que vamos chegar. Não crie ilusão para a sua mente que no futuro você estará 100% presente. Não crie ilusão de que o futuro te salvará do seu passado. O poder do agora é o poder da sua presença. Não podemos pensar sobre a presença e nem a mente pode compreendê-la. Faça uma experiência agora. Feche os olhos. E imagine. Qual o seu próximo pensamento? Viu? Enquanto estamos presentes, estamos quietos, mas alertas. Só quando você está presente, que você é 100% você. Apreciar a natureza também funciona. Sinta a essência da natureza. Não estou ensinando nada a você. Você está prestando atenção. Perceba o silêncio. É um caminho fácil de ficar atento. Mesmo quando estamos em um local cheio de barulho, o silêncio ainda existe. Em um breve período de tempo. Mas existe. Se você for atraído por um professor iluminado, quer dizer que você já tem um brilho também. Um grupo de pessoas atingindo o estado de pura presença gera uma energia de grande intensidade. Mas torna cada vez mais acessível esse estado. O estado de presença não é o que você pensa que é. Pare de tentar entender o ser. A mente sempre vai tentar simplificá-lo e colocar um rótulo. Colocá-lo em uma caixa. Somos muito mais do que nosso corpo e nosso cérebro. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel. O quanto você quiser. Mas não vai saber o que é até provar. Antes de provar, as palavras não passam de letreiros em postes. O contrário pode ser verdadeiro. Caso eu não goste da palavra mel, eu posso nunca provar mel. Por isso. Mesma coisa com a palavra Deus. Se você não gosta de uma palavra, apenas a mude. Apenas jogue fora e use outra. Estamos em conexão com algo tão incrível que não podemos exemplificar nem com palavras. O pensamento compulsivo se tornou uma doença normal do século XXI. Se conecte com o seu corpo interior. Feche os olhos mais uma vez. Dirija sua atenção para dentro do seu corpo. Perceba tudo o que ocorre. Não pense. Apenas sinta. É como se cada célula se tornasse mais viva. Essa sensação não tem forma e não tem fim. Sempre podemos ir mais fundo. Talvez você se sinta um formigamento nos pés e nas mãos. Abra seu olho, mas fique com a atenção focalizada no seu corpo interior. Nós ainda somos animais. Não se engane. Apenas somos o predador que está no topo da cadeia limitar. Não negue seu corpo, como as religiões nos ensinam. Um exemplo de algo que faz isso é a jejum. Não mortifique seu corpo. Os verdadeiros mestres não ensinam você a mortificar seu corpo. Como diria Jesus, seu corpo será preenchido pela iluminação. Embora alguns alunos acreditem que são o seu próprio corpo e que devem esvaziá-lo para atingir a iluminação. Ou então para que a luz possa preenchê-los. Ninguém alcançou a iluminação negando seu corpo. Não basta ler ou escutar. Você deve entender o ensinamento. A partir do momento que um ensinamento é transformado em palavras, não passa de um conjunto de palavras. E esse conjunto de palavras são apenas letreiros pendurados em postes apontando para a fonte. Procure sentir o seu corpo, enquanto lê ou escuta. Quando algo vai mal, acabamos perdendo a presença. É então que ficamos inconscientes. Mas se você respirar, você poderá retomar o estado consciente. Se não estamos dentro do nosso corpo, quando praticamos nossa respiração, nosso corpo exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. Tipo fumaça contrária. Quanto mais conscientes do corpo, mais poderoso o sistema imunológico também. Ou seja, você vai ficar mais imune a doenças. A maioria das doenças ocorre quando não estamos presentes. Quando escutar alguém, escute com todo o seu corpo. É o espaço mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe ouvir, pois foram dominadas pelo pensamento. Você não consegue sentir o ser de outra pessoa. A menos através de você mesmo. A maioria das relações humanas são relações de cérebro. E não de seres humanos. E esta é a razão de existir tantos conflitos. Medite para chegar a níveis mais fundos de consciência. Tome providências para não ser impedido. Fique em uma cadeira, mas não encoste. Pode também escolher uma posição preferida. Certifique-se que seu corpo está relaxado. Fique com a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. De 10 a 15 minutos. Feche os olhos e respire. Profundamente. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Depois abra os olhos e observe tudo à sua volta. Sem dar nome. O nome manifesto é o silêncio. Nada é tão igual a Deus quanto o silêncio. Preste atenção no silêncio. Não há como prestar atenção no silêncio sem que estivermos serenos. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. A solidez da matéria é uma ilusão. Forma é o vazio. O vazio é a forma. Tome consciência do espaço. Vamos pegar, por exemplo, uma sala com vários móveis. Quadros, uma TV, tapete. Uma sala de estar. Esses objetos estão dentro da sala, mas não são a sala. Qual é a essência da sala? O que tem mais? O que tem mais é o espaço vazio. Não haveria nenhuma sala sem ele. Podemos dizer, então, que aquilo que não está lá é mais importante do que aquilo que está. Faça uma analogia com este exemplo. A consciência é o espaço. Se só existisse o silêncio, você não saberia o que é o silêncio. São necessários dois pontos de referência para que a velocidade e movimento existam. É assim que o espaço se forma. Portanto, o mundo e o espaço nasceram no mesmo momento. Antes do mundo, ou do Big Bang, se você preferir, não existia um espaço esperando para ser preenchido. O espaço depois da explosão do Big Bang mostrou que estava ali. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, o espaço nunca foi criado. De acordo com Einstein, o espaço e o tempo são a mesma coisa. E tempo é a quarta dimensão do espaço. Por isso que ele o chamava de espaço-tempo. O espaço-tempo, que percebemos, é uma ilusão. Mas contém um cerne de verdade. Pois possui a infinitude e a eternidade de Deus. Portanto, o objetivo do mundo não está no mundo, mas sim na transcendência do mundo. Assim como não perceberíamos o espaço se não houvesse algo para preenchê-lo, o mundo é necessário para o não-manifesto. O ensinamento budista diz, Não haveria iluminação sem ilusão. A morte é o fim da ilusão. A nossa cultura é bem ignorante em questão de aceitar a morte. Mas a morte traz consigo o fim da ilusão. Se desprenda, então, um pouco da nossa própria cultura. Veja o quanto você é importante. O criador do livro despertou em um momento em que estava em pânico, percebendo que ele não conseguia mais conviver com ele mesmo. E assim ele percebeu que se ele não consegue conviver com ele mesmo, então existem dois dele. A partir daquele momento, ele relata que foi nascer de novo. Ele enxergava as coisas mais claras que estavam sempre ali. Todas essas verdades já estão em seu eu interior. Esse livro pode ser apenas uma reafirmação. Como se algo dentro de você falasse, Eu sabia disso. A alegria do ser não depende de nada exterior de nós. O aqui e o agora são a chave para nos sentirmos completos. Chegamos lá ao perceber que já estamos lá. Ou fazemos isso agora ou não fazemos. Se você não acessar o agora, os ciclos negativos são criados e nutridos. Isso após o começo, pois no começo existe a paixão que esconde os defeitos de um relacionamento. Quando começamos um relacionamento, o resto do mundo pode perder a importância. Começamos a ser importantes na vida de uma pessoa e vice-versa. Uma necessidade é criada que faz com que dependemos desse amor, mas isto é uma ilusão. Ficamos viciados na outra pessoa. Quando ela está disponível, estamos satisfeitos. Mas quando não, é criado o ciúme, a possessividade, enfim, o medo de perda. O ter um relacionamento é um sonho de consumo para todos, pois inconscientemente, nele que há a libertação do medo. A união sexual é o lampejo breve da plenitude. É o maior prazer que o mundo físico pode nos proporcionar. É o maior prazer que o nosso cérebro pode nos proporcionar. O verdadeiro amor não tem oposto. Se tem oposto, é ego. Não use nada disso para te preencher. Apenas espere em si. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. É sempre por uma não aceitação da realidade e fuga da mesma. Os relacionamentos não trazem o sofrimento. Eles trazem apenas uma base para o sofrimento que já sofremos. Todo vício chega em um ponto que o vício não tem mais efeito. Então não é viável deixar um relacionamento ser o centro da sua vida. A própria palavra relacionamento perde o sentido quando isso ocorre. Evitar se relacionar não evita o relacionamento também. No instante que paramos de julgar o outro, começamos a não nos julgar. quando estamos no agora damos margem para que o amor a paz e a serenidade nos preencher. A realização da unidade é poder se sentir em outro ser. Sentir o amor que já está lá mas ainda não percebemos. ninguém em especial a luz não possui seletividade. Estamos conectados com tudo. Podemos perceber a energia do tudo e podemos por causa disso perceber a energia de tudo. A única coisa que muda é o grau de intensidade emocional. Qualquer coisa que faz a mente perder força nos leva para o agora também como por exemplo nascimento de um filho a morte o sexo etc. Nesses momentos somos realmente nós mesmos. Toda crise não representa só perigo mas também uma oportunidade. Apenas aceite que você não é perfeito e que nenhuma pessoa é. O conhecimento e aceitamento também nos faz criar uma paz. Se houver raiva entenda a raiva. Se houver ciúme entenda o ciúme. Apenas aceite a realidade. Se você reage à inconsciência ou seja insultos você fica inconsciente. Se você buscar um relacionamento pela salvação você viverá uma ilusão. Não espere o outro ficar consciente. Tente mostrar para ele ou para ela mas não exige que ele ou ela se torne consciente. Não espere o outro ficar consciente. Tente mostrar para ele ou para ela mas não exija que ele ou ela se torne consciente pois se não o seu ego vai tomar controle novamente. Se o outro agir inconscientemente não julgue. Abandone qualquer julgamento seja o saber e não seja o juiz. Dê ao parceiro espaço para que ele possa se expressar. Dê espaço aos outros e a si mesmo. Se você já encontrou a luz e seu parceiro ainda não o relacionamento terá problemas. ou melhor o ego do seu parceiro terá problemas pois o ego sempre encontra problemas. O ego dela ou dele vai te achar ameaçador. A mente do seu parceiro vai se sentir enfraquecida pois não verá reações de você reações do seu ego. A necessidade de criar discussões e drama não serão correspondidas. As pessoas que são retraídas e distantes dos sentimentos podem pensar que são iluminadas e podem querer fazer com que os outros acreditem nisso. Elas podem dizer que não possuem nenhum problema e quem possui é o parceiro. Se você consegue sentir suas emoções você está muito mais próximo da iluminação. Deus é como agora não tente entendê-lo com a mente. As representações de Deus pela mente são um cara de barba branco punitivo ou qualquer outra coisa que você pensar na sua cabeça quando vem a palavra Deus. Você imagina mais ou menos um ser humano. Apenas o sinta. Entenda como o ser. Entenda com o ser. Sinta o seu corpo. Para quem é mais nacional o maior obstáculo será a mente. Para quem é mais emocional será o sofrimento. Não se identifique com o passado. A identificação faz com que seja mais difícil de lidar com o sofrimento. Quanto mais forte o seu ego, mais distante você fica da sua própria natureza. Transforme o sofrimento em consciência. Coloque a sua atenção no sofrimento até quando for uma dor física. Assim o sofrimento te trará mais consciência. Atenção completa significa aceitação completa. Para ter um relacionamento você não precisa se dar bem consigo mesmo? Nesta frase vemos um exemplo de uma pessoa que ainda não está livre da sua mente. Pois você é uma unidade. Você e você mesmo está separando a unidade. Não é você e você mesmo. É apenas você. Tenha consciência disso. Não existe um você mesmo que é preciso defender, amar, julgar, alimentar, etc. Quando você está iluminado você não tem um relacionamento consigo mesmo. Pois você já se livrou de todos os rótulos. Uma vez que tem aberto mão disso, todos os relacionamentos serão de amor. Sempre que acontece algo negativo, algo pode ser aprendido. Não existe bem e mal. Perdoe o presente. Não finge que algo não te afeta. Apenas deixe-se algo ser o que ele é. é impossível ficarmos felizes com algo que é negativo, mas podemos ficar em paz. Faça o que você tem que fazer. Enquanto não puder, apenas aceite. A maioria das pessoas precisam vivenciar algo horrível para se livrar da resistência. Não acho que você precisa passar por isso ou passar de novo no caso. Você já pode se livrar dela agora. Aceite as coisas como elas são. Enquanto as pessoas forem suas mentes, o maior medo será o despertar. Entenda a lei da impermanência de todas as coisas. Se nos apegamos a pessoas ou situações negamos o agora. Entenda que nada pode permanecer para sempre. Você tem que ter falhado para ser conduzido para o mundo espiritual. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam. Existem ciclos também, de todos os tipos. ciclos bons, que são os momentos que estamos em nosso ápice, e também ciclos ruins, que nem vamos para frente nem para trás. Ou então, só para trás. Toda situação irá se modificar. Enquanto a mente julgar algo, ela se apega a esse algo. E como ela se apegou a esse algo, esse algo pode se tornar parte dela. Ou então, ela pensar que esse algo faz parte dela. Tudo acaba e se transforma. A mente não consegue aceitar a uma mudança que ela tenha se apegado. A felicidade e a infelicidade são inseparáveis. Uma só pode existir porque a outra existe. Só a ilusão do tempo pode a separar. Nada irá te dar uma identidade ou então terá permanência. Entenda de verdade isso. Os objetos e circunstâncias não vão te trazer alegria. A alegria não tem causa. É uma paz do nosso estado natural. Não é algo que você precisa adquirir. Tudo que surge desaparece. Permita que o momento presente aconteça. Não ofereça resistência às coisas. As coisas, as situações, as pessoas não são boas ou ruins. Elas apenas são. O ego acredita que através da negatividade ele pode manipular a realidade. Sempre que estamos infelizes acreditamos inconscientemente que ela atrairá o que queremos. Mas em vez disso ela apenas fortalece o ego. como quando nós éramos pequenos e aí a ficava triste chorava e aí nossos pais davam o que a gente queria. Por isso, a um nível inconsciente você começa a sabotar o que vem de positivo para sua vida. Porque isso destruiria a imagem de pessoa sofredora e durona que você tem de si mesmo. os únicos animais que vivenciam algo parecido com a negatividade são os que têm contato com os seres humanos. Observe as plantas e os animais e deixe que eles ensinem o que é ser você mesmo e aceitar o agora. Um exemplo são os patos que observem uma briga. A briga durou 20 segundos. Ela ocorreu porque um pato ocupou o espaço do outro pato. Após 20 segundos nadaram em direções opostas e se sacudiram. Depois nadaram como se nada tivesse acontecido. quando se sacudiram foi como expressaram a raiva e tiraram do seu corpo para que não virasse energia negativa. Isso é inteligência natural. Aqui você simplesmente sabe, mas não sabe que sabe. Aquilo que você faz por reflexo. Até as emoções negativas podem conter ensinamentos. No final, elas são lembretes para que nós fiquemos mais presentes. Todas as circunstâncias exigem isso de nós. Até mesmo a mais simples irritação é um lembrete também, como um barulho de alarme de carro. Por que você a criou? Você não a criou, somente que a criou por impulso. Ela criou pois você quer criar uma crença para que você defenda algo. Deixe que tudo passe através de você. Não ofereça resistência. Quando você faz isso, é como se não houvesse mais ninguém para sofrer. As pessoas que te falam coisas grosseiras não poderão mais te atingir. Não busque a paz. Busque o estado em que você está agora. No momento que você aceitar a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceitar completamente irá te levar até lá. Você já deve ter ouvido a frase dar a outra face. Esse mestre de maneira simbólica queria transmitir o ensinamento da não reação. quando aceitamos por completo o momento todo o momento que existe se torna o melhor. Ou seja, quando aceitamos por completo o momento todo o momento que existe se torna o melhor. Ou seja, o único momento que existe, o agora. A partir do momento que você percebe o verdadeiro relacionamento, agora você pode existir. Da próxima vez que pensar que você não tem nada parecido com alguém, lembre-se que você e ela daqui a dois ou setenta anos estarão com o corpo enfraquecido. A compaixão verdadeira tem duas faces, que são a felicidade e a tristeza no mesmo lugar. A verdadeira compaixão só ocorre quando a tristeza morre e o entendimento da paz ocorre no ser. Corpo e morte é uma ilusão. Não somos nosso corpo, porém não podemos nos distanciar do nosso corpo. A crença na morte cria o corpo. A consciência não pode fugir da realidade, mesmo que essa realidade não exista. Vários mundos existem, mas eles são um só. Quando vários seres humanos forem iluminados, viveremos em literalmente outro mundo. Quando um novo ser humano nasce, um novo mundo nasce. Não estamos mais presos a este mundo, ainda podemos desfrutar dos prazeres deste mundo. Só não nos apegamos a ele. Apenas quem transcendeu esse mundo pode fazer desse mundo um lugar melhor. Todas as pessoas serão afetadas pela sua paz. A sua paz pode ser tão grande que você parará de precisar reagir às coisas, e elas reagirão a você, enchendo você mais de paz ainda. Você ensinará através do ser. Você se livrará da inconsciência do mundo. Mas você poderá ensinar através das ações também. Todos os males deste mundo só podem acabar se acabarmos com suas causas. Permita que a sua paz inunde tudo que você fizer. Lembre-se que você não pode combater a inconsciência. A partir do momento que você tentar isso voltará a ser inconsciente. Ou seja, não tenha inimigos. Se você não aceitar tudo, nunca vai poder mudar nada. Quando falamos em aceitar, pensamos em uma derrota, mas é algo diferente. O único lugar que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. O espaço do sofrimento é criado quando não aceitamos o momento presente. Resignação não quer dizer entrega. Não estou dizendo para que quando você estiver atolado na lama, eu aceito a lama e me conformo de estar aqui. Você não precisa se iludir e dizer que é legal estar atolado na lama, porque não é. Se você deseja sair dali, só não atribua nenhum rótulo. Aceite o momento e então tome uma atitude. Funciona muito mais do que uma reação da emoção da sua raiva. A resistência faz com que tanto sua mente quanto seu corpo fiquem pesados. Faz com que você não aceite pessoas e talvez chegar ao ponto de desejar matá-las. E isso prejudica o seu corpo e sua mente. Existe uma coisa dentro de você que não é afetada pela situação da sua vida. Essa coisa é sua vida. Do seu próprio ser. Encontrar essa vida é algo que Jesus falava. Se sua situação de vida é intolerável, só a partir da sua entrega que você poderá tomar uma atitude para mudar isso. A entrega se torna uma sensação de felicidade, de celebração da vida, que nos traz mais ainda para o agora. A qualidade do que estamos criando aumenta sem medidas. A qualidade da sua existência é o que vai determinar o seu tipo de futuro. no estado de entrega você vê claramente o que precisa ser feito e faz uma coisa de cada vez e cada coisa você faz bem feita. Aprenda com a natureza como tudo ocorre como um milagre. O ciclo de vida ocorre e ninguém é desnecessário apesar de minúsculo ou visto como insignificante. Você não reage mais às coisas e começa a agir. Na verdade, talvez até as coisas comecem a reagir a você. Você não se prende às mil coisas que você irá fazer no futuro. Fazer um plano pode ser viável, mas não rode filmes mentais. Fazer um plano pode ser viável, mas não rode filmes mentais. Quando você está no caminho certo, os resultados vêm sem grandes horas de trabalho. A partir do momento em que mais pessoas despertarem, a palavra trabalho poderá ser extinta. Mesmo por caminhos estranhos, tudo que precisa ocorrer, vai ocorrer. Se a culpa te impede de agir, eles vão se dissolver em sua luz consciente. A atitude do tipo não ligo mais para nada carrega uma carga negativa. De uma resistência disfarçada. Ao se entregar, olhe para dentro e perceba se ainda não lhe resta alguma resistência. Fique bem alerta. Quando você fizer isso, do contrário, se você perceber que tem algo ali oculto, você ainda resiste. Ao se entregar, olhe para dentro e perceba se ainda não lhe resta alguma resistência. Do contrário, se você perceber que tem algo ali oculto, você ainda resiste. Comece por admitir que a resistência existe. Veja o nome que ela dá a você e aos outros. Sinternegia da sua emoção. Sinternegia da emoção. Ao testemunhar a resistência, você percebe que ela não tem propósito. A partir disso, a resistência inconsciente passa a ser consciente e assim ela deixa de existir. A infelicidade ou a tristeza sempre é ligada à resistência. Você não escolheu a infelicidade? Não, então, quem escolheu? Quem está a mantendo? Totalmente presente no agora, toda a negatividade iria se dissolver. Nem o sofrimento consegue se manter vivo na presença. Coloque a entrega na sua vida. A infelicidade existe porque você dá tempo a ela. Então, você fica presente e ela morre. Mas você quer que ela morra mesmo? Você já teve bastante dela? Quem você seria sem ela? Até que você pratique a entrega, a dimensão espiritual é algo que você já leu ou ou viu, acreditou, pensou, meditou ou não. Isso não faz diferença. Torne a entrega uma realidade em sua vida. No momento que você se desprende da energia vibracional da sua mente, você não é mais governado pela mente e domina as propagandas e sistemas educacionais. A energia espiritual penetra nesse mundo e ela não gera sofrimento. Ela não polui esse mundo. ao contrário da energia da mente. O sofrimento só sobrevive na ausência. O sofrimento só sobrevive na sua ausência. A energia espiritual não está sujeita à lei das polaridades, que diz que nada pode existir se não existir o seu oposto. A energia espiritual pertence ao outro mundo e criará outro mundo a partir que um número de seres humanos espertais se tornarem livres. se a terra sobreviver até lá, essa energia irá reinar. Ela dissolve as inconsciências da sua forma. Ela dissolve as inconsciências da sua vida, mesmo que no começo não faça isso com todas. Essa energia é um poderoso transformador. caso as condições não mudem, a aceitação do agora faz com que você fique por cima delas. De qualquer forma, você está livre. E quantas pessoas querem me manipular? Devo aceitá-las? Elas estão inconscientes e somente alguém ainda inconsciente pode ser manipulado pelas suas técnicas. A entrega não significa uma permissão para que as pessoas inconscientes manipulem você. É possível dizer não para alguém e ao mesmo tempo permanecer em um estado de não resistência. Você deve reagir com a certeza do que é certo ou errado para você naquele momento. Permita que se não não seja uma reação ou livre da negatividade. Não gere mais sofrimento. Se você não consegue se entregar fale ou faça uma mudança ou se afaste dela. Seja responsável pela sua vida. Não polua o seu eu interior com negatividade. Não transmita a infelicidade e não deixe que ela crie um lugar dentro de você. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro, ele vai mudar as suas atitudes externas, seus relacionamentos, etc. Seus relacionamentos mudarão através da entrega. Se você não consegue aceitar o que você é, como é que você vai conseguir aceitar o que outra pessoa é. Você está sempre julgando, rotulando as pessoas. Você pode continuar usando agora para atingir um fim no futuro. Também funciona para usar como um meio para um objetivo. O ser humano passa a ter uma importância secundária para você ou nem ter importância. Além disso, se continuar usando agora para atingir um fim no futuro, ou se preferir usar como um meio para um objetivo, o ser humano passa a ter uma importância secundária para você, ou nem ter essa importância. Um ganho material, um sucesso, dinheiro, uma forma de gratificação do ego. Só sou um amigo. Observe como você se coloca na posição de defesa, já que é atacado. Observe o seu apego pelos pontos de vista e opiniões. Sinta a necessidade de mostrar à pessoa que ela está errada. Essa é a energia da mente. Você a torna consciente, então ela para de te dominar. pense que você está tendo uma discussão e se entrega. Não estou falando para você chegar na outra pessoa e dizer ah você está certa. Isso só vai deslocar a inconsciência para outro nível. Considerando superior. O ego é esperto, portanto você deve ser honesto consigo mesmo para verificar se abandonou sua identificação com a sua posição mental. Se você se sentir profundamente em paz significa que você conseguiu se entregar já que você não energiza mais a resistência quando isso ocorre começamos a ter conversas de verdade. Aceitar não significa que você não vai fazer nada significa que o que você vai fazer vai se tornar uma não reação. Não fazer nada quando estamos em um momento em paz é uma grande força. Se você está inconsciente faça um exercício agora e tente não mexer o seu corpo. Não mexa nenhum dedo. Nada. Perceba como seu corpo ele se mexe. Aceite isso. Viu? Você nem consegue controlá-lo. O verdadeiro não fazer nada é um estado de alerta. Por outro lado, caso algo de verdade exige a sua reação, a sua reação não será da sua mente. A sua reação não será da sua mente condicionada, mas vai responder a uma ação consciente sua própria. Nesse estado a mente é livre de conceitos. Ou seja, quem pode prever o que você vai fazer? A resistência nos separa do ser. A resistência é o medo disfarçado de força. O ego tenta rotular e disfarçar a sua fraqueza para que ela apareça força. Mas quando tiramos essa armadura, que é o ego, percebemos a nossa real força, que é aquilo que está debaixo dessa armadura. A armadura sozinha é inútil. E percebemos que não precisamos da armadura. Na entrega não precisamos mais da armadura. Começamos a ser simples e reais. O ego diz isso é perigoso, você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe. Quando deixamos de resistir, transformamos a doença em cura. Estamos falando de sua vida, e não de circunstâncias que ela se encontra, não daquilo que chamamos de situação de vida. Diferencie essas duas coisas. Aceite a doença, mas não a ideia da doença. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. Quando você estiver transformado, o seu mundo se transformará, pois o seu mundo é um reflexo de você. Se você olha o espelho e não gosta do que vê, você enlouqueceu. É assim que você está em estado de não aceitação. E assim quando você agride o espelho, ele te ataca de volta. Se você aceita a imagem, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não ter uma relação recíproca com você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é o problema, você é o problema. Enquanto você não estiver no controle e depois perceber isso, enquanto você não estiver no controle e depois perceber isso, não sinta que você fracassou. Não culpe a vida se ela te tratou mal, mas também não se culpe de nada. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. não dê a ela um passado e nenhum futuro. Torne-se um alquimista. Transforme o sofrimento em ouro. O sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. você está gravemente ferido a partir do que eu acabei de dizer? Então esse é um sinal claro de que a doença se tornou você. Neste momento está protegendo a sua identidade e está protegendo a sua inconsciência. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com o que você é. Quando a infelicidade ataca, só uma dura casca do ego se quebrando se torna capaz de te trazer para o agora. Quando a infelicidade ataca, só uma dura casca do ego se quebrando se torna capaz de te trazer para o agora e desse modo há um estado iluminado. É um encontro com a morte, seja ela física ou psíquica. Não existe nenhuma garantia. Não existe nenhuma garantia que isso vai acontecer, mas o potencial está sempre ali. Aquilo pode até se tornar um inferno. A casca do ego quebra e deixa passar alguns feixes de luz. A partir de um sofrimento insuportável você pode acabar se libertando também. E lembre-se que existe um limite para que seu cérebro sentador, então não tenha medo. Você acaba aceitando o inaceitável. E não há como escapar de um sofrimento tão forte. A única solução se torna aceitar. Você então é forçado à entrega. Então quando ocorrer algo ruim na sua vida, saiba que existe um outro lado e que você está a um passo de algo inacreditável. não não dizendo que você ficará feliz em uma situação dessas. Mas o medo e o sofrimento vão se tornar uma paz interior. A paz do não manifesto. Essa é a paz de Deus. Comparado a isso, a felicidade é quase superficial. com essa paz vem uma percepção que não está a nível de mente. Que você é indestrutível. Que você é imortal. E isso não é uma crença. Ela não precisa de uma confirmação. Suprimir nossos sentimentos não é entrega. Em situações difíceis, podemos não conseguir, mas temos outra chance. Fazemos o que precisa ser feito, com o que a situação exigir. Sempre que está perdendo essa oportunidade você está criando alguma forma de dor. Você pode imaginar que é a situação, mas não é bem assim. A responsável é a sua resistência. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite o que está dentro. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pensar, à solidão ou até ao desespero. Abrace o sofrimento. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ida ao céu. Como posso me entregar a não entrega? Quando o seu sofrimento é profundo, você não quer sentir o que está sentindo. Isso faz sentido. Mas não tem escapatória. Não tem outro jeito. Você já deve ter entendido com o que eu falei bem anteriormente em uns capítulos. A menos as drogas ou algo que te faça mal, mas elas não te libertam. O sofrimento não diminui de intensidade quando você se torna consciente. Mas aí você pode pensar, ah, mas inconsciente, eu não vou sentir menos dor e tal. Mas não. O sofrimento não diminui de intensidade quando você se torna inconsciente. Quando você nega o sofrimento emocional, tudo fica contaminado por ele. Você o irradia. Você o irradia como a energia que se desprende de você. Se as pessoas estiverem conscientes, elas vão tentar te agredir de alguma forma ou você pode machucá-las em um nível inconsciente. Você atrai aquilo que corresponde ao seu estado interior. Quando não existe um caminho afora, existe um caminho através. Mas não pense a respeito dele. Não crie uma história sobre ele. não há pessoa ou acontecimento que possa ter feito o mesmo. Não deixe o ego criar uma imagem de vítima pra você. O ego, ele faz uma armadura de vítima pra você e você usa ela e você fica ridículo com ela. E você pensa que tá sendo protegido. E o ego acha que sabe o que é melhor pra você. Ou melhor, ele pensa que sabe. O ego, se você quiser, ele pode ser visto como um paz também. Não sei. Se for possível de escapar desse sofrimento, sua única chance de se livrar dele será correndo em direção ao mesmo. E você pode ser um pouco mais alerta. No começo pode ser horrível. Mas coloque sua atenção no sofrimento. O medo, o pavor da solidão. Ela já aconteceu. A aceitação completa é a atenção completa. Você então está usando o poder do agora. Encarar o sofrimento profundo, uma viagem à morte impede que ele exista. Entre conscientemente, faça a morte morrer. Imagine um raio de sol, que ele esquece que é o sol. Ele acredita que precisa lutar pela sobrevivência, e assim essa ilusão não se torna libertadora? Você não quer morrer sem agonia? Então morra para o passado a cada instante, e permita que a sua luz apague o que você pensou que era você. Existe a expressão caminho da cruz, que é usado por pessoas que dizem ter encontrado Deus através do sofrimento. Na realidade, essas pessoas encontraram Deus através da entrega, da aceitação. Elas devem ter percebido em algum momento que elas mesmas geram esse sofrimento. Uma resistência inseparável da mente O abandono da resistência à entrega Do impostor fingindo sem você Do impostor fingindo sem você Do falso Deus A região do ser que foi encoberta pela mente se torna paz. Dentro dessa paz, existe alegria. Dentro dessa alegria, existe amor. E mais profundamente existe aquilo que não pode ser nomeado. Não chame isso de encontrar Deus Não dá para encontrar algo que não foi perdido A palavra Deus é limitadora Não apenas pelo seu uso intensivo, como também porque ela pressupõe uma identidade que você não é Deus é o próprio ser, e não o ser Não pode haver aqui nenhuma relação de sujeito e objeto Nenhuma dualidade A percepção de Deus é a coisa mais natural possível O fato mais estranho não é que podemos sentir Deus É que não estamos o sentindo O caminho da cruz é o caminho para a iluminação Significa que a pior coisa na sua vida A cruz Se torna a melhor coisa Para a morte Ao fazer isso, você se torna nada Ao se tornar nada Como Deus Porque Deus também não é coisa nenhuma Nesse momento, infelizmente, para a maioria dos seres humanos é o único caminho viável Esse sofrimento não é imposto por Deus Mas sim pelos próprios seres humanos Mas existem alguns humanos que não vão precisar disso para despertar Talvez você seja um deles O caminho da cruz é ser levado para os céus esperneando e gritando Você finalmente se entrega porque não aguenta mais sofrer De quanto tempo você tem que sofrer antes de perder essa vontade de aceitar e se entregar? Se você acha que precisa de mais tempo Terá mais tempo E sofrerá mais, consequentemente É como se o inferno fosse na Terra mesmo Ou talvez dentro das nossas cabeças, né? É uma ilusão dizer que alguém escolhe uma situação negativa em sua vida Uma escolha exige um grau de consciência Sem ela não há escolha Uma escolha exige um grau de consciência Sem ela não há escolha O instante em que nós tornamos conscientes Até esse ponto você está inconsciente Ou seja, você está sendo obrigado a pensar Porque eles não sabem o que fazem Seu desenvolvimento mental e potencial Não entra em balanceamento com a consciência O potencial para o sofrimento é muito grande Quando você está preso ao passado Sempre vai querer recriá-lo em seu presente A mente se apega ao que é familiar Mesmo que se algo familiar a machuque A mente tem medo do momento presente Pois qualquer coisa pode ocorrer nele E ele é desconhecido O padrão mental O padrão mental pode ser feito em sua vida em qualquer momento E a partir dele sua mente quer recriar o que já aconteceu com você Então se você for sua mente É só fazer as contas A percepção do momento cria um espaço Espaço não só no fluxo da mente Tudo que é criativo só pode ocorrer nesse espaço Ninguém escolhe o sofrimento ou a briga Ou qualquer coisa assim Elas ocorrem pela falta de consciência Talvez a luz que você deixou entrar Não é o suficiente para dissolver o passado Ou luz suficiente para dispersar a escuridão Você ainda não acordou Nesse meio tempo A mente está te governando Se carrega algum ressentimento com seus pais De algo que eles fizeram ou deixaram de fazer Então você acredita que eles tiveram uma escolha E poderiam ter agido diferente Isso é uma ilusão Enquanto você for sua mente Você nem está ligando Você não tem escolhas O estado identificado com a mente é insano Quase todas as pessoas estão sofrendo isso Em vários graus A partir do momento que você se livrar Você não pode mais sentir a doença Nem se for a do outro A única resposta adequada É compaixão Se você é dominado pela mente Sofrerá pela inconsciência Vai carregar o fardo do sofrimento Perdão é uma palavra muito usada Mas as pessoas não sabem o que ela significa Não podemos perdoar os outros E nem a nós mesmos Enquanto extraímos do passado O nosso sentido de eu interior Somente acessando o poder do agora Que é o seu próprio poder E isso tira a força do seu passado E você percebe que nada que você fez E nada que os outros fizeram Podia atingir a radiência de quem você é Quando nos rendemos aquilo que é Ficamos presentes O passado deixa de ser a chave O agora a chave Quando vou saber que me entreguei? Quando você não precisar mais fazer essa pergunta O passado deixa de ser a chave O passado deixa de ser a chave